Gente, olha a minha sugestão para as ceias de Natal, ou para as confraternizações, ou para uma visita que você vai fazer a algum amigo. Olha as tortas salgadas da Pão Quente. Aqui eu tenho de palmito, eu tenho a de picanha, gente, torta de picanha, frango e brócolis. E tem também outros sabores que você pode vir escolher e encomendar, tá? O que é bacana, às vezes você tem um... você vai na casa de um amigo ou alguém que te convidou, é super legal, é super, assim, gentil e chique. Você chega com uma torta, né, para essa reunião, para essa confraternização. E outra coisa super interessante e que eu achei ótimo também. Essas tortas você vai pagar menos de 30 reais. Menos de 30 reais uma torta com esta qualidade. E assim, a Pão Quente eu falo e aprovo, porque eu sou o consumidor da Pão Quente. Então, é um capricho, é muito bem feita. Eles desenvolvem produtos, assim, também estão sempre à frente desenvolvendo alguns produtos. Minha dica para as festas de final de ano, para o Natal e para as reuniões. As tortas salgadas da Pão Quente. Eu acho que eu quero esta. Ai, eu vou querer a de picanha. Eu vou querer a de palmito. Tem de alho e poró também. Então, ó, essa é a minha dica para vocês aqui da Pão Quente para as festas de final de ano. Tchau. Tchau.